E ae, Chiafaz! Ae, no pique da Frozen, a mulher se amarra E em brasa, mulher, solta a bocaralhada Senta, 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 senta com tudo no ovo da tropa Senta, senta, senta macetando 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 mac Quem falou que ela não mete? Costelinha com barbecue, lizei ela pau de banho Ai, puta que pariu, quem falou que ela não mete? Puta que pariu, quem falou que ela não mete? No quartinho escuro, no quartinho escuro No quartinho escuro, ela senta no pau duro No quartinho escuro, no quartinho escuro No quartinho escuro, ela senta no pau duro Senta, senta, senta Senta com tudo no ovo da troca Ai...